Girando agora, Marcos Guimarães chegando ao vivo no Balanço Geral. Nesta quinta-feira, um homem foi preso, suspeito de ser líder de uma associação criminosa especializada em aplicar aquele golpe através do WhatsApp. Marcos Guimarães, boa tarde. Eu, Lóris, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Ô, Lóris, é aquele velho golpe que muita gente já conhece, né? O golpe do novo número. O criminoso se passava por alguma pessoa, por exemplo, você, Lóris. Ele ia lá nas suas redes sociais, pegava uma foto sua, criava uma conta ali no WhatsApp com outro número, chamava os seus contatos, entrava em contato com amigos seus e falava opa, aqui é o Lóris e eu precisei mudar de número, tive um problema com o número antigo e aí ia conversando, chegava um ponto da conversa que ele pedia dinheiro emprestado. Falava, ah, tô precisando pagar uma conta aqui, só que o meu aplicativo do banco tá bloqueado ainda porque eu mudei de número. Nisso, ele já aplicava o golpe, né? Aí, logo depois, a pessoa descobria que era o golpe porque o dinheiro nunca chegava. E esse criminoso, Lóris, ele conseguia aproximadamente 15 mil reais por semana. O que ele fazia com esse dinheiro? Bancava uma vida de luxo. Olha esse carrão aqui, olha. Olha que carro bonito, avaliado em 150 mil reais. Um carro praticamente novo. Esse veículo aqui, o Lóris, foi apreendido pela polícia nessa operação e esse homem foi preso, viu? A gente vai conversar aqui com o doutor William, delegado responsável. Doutor, boa tarde pra gente. Esse criminoso, ele resistiu à prisão? Como que foi esse momento da prisão dele? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Lóris. De fato, ele não resistiu. Muito embora se encontrava foragido e escondido por meses. Nós estávamos à busca dele, até que com muito esforço e cruzamento de dados de inteligência, muitas campanas desempenhadas pelo nosso agente, conseguimos logar êxito e capturá-lo na segunda-feira, agora dia 9, pela manhã. E ele agia dessa forma mesmo, né? Entrava em contato com as pessoas ali pelo WhatsApp, se passando por outras, né? Na verdade, a aparente função dele nesse grupo se dava por captar, cooptar interessados em participar do esquema criminoso, fornecendo a sua conta, a pretexto de ter alguma vantagem ali também devida, como um percentual do dinheiro ali transitado naquela conta ou até um valor fixo. Ah, então geralmente o pique que a pessoa fazia ali, ele tentava aliciar essas pessoas pra isso. Exatamente. Ele aliciava pessoas interessadas a participar desse esquema criminoso, prometendo 5, 10% ou uma quantia fixa daquele valor que ali passasse por aquela conta. 15 mil por semana aproximadamente, né? Um carrão de luxo, avaliado em 150 mil reais, ou seja, ele ostentava esse dinheiro, né? De fato, conforme comprova também nas redes sociais desse indivíduo, ele levava uma vida de luxo, com muitas festas, joias caras, veículos importados, jet skis e etc. Detalhe que a gente fica na dúvida, né? Quando um carro desse, por exemplo, é apreendido pela polícia, o que acontece com ele? Bom, esse carro apreendido, uma vez comprovada a sua culpa, com o trânsito em julgado, o carro será posto em leilão judicial para que, por sua vez, possa, ao final, ter esse valor revertido para o ressarcimento do prejuízo da vítima. Muitas vítimas foram feitas por meio desse golpe? Bom, a gente tem uma estimativa de que esse grupo, de fato, possui, aparentemente, uma abrangência nacional, até porque a investigação se iniciou no estado do Paraná, em que, na ocasião, o juiz do Paraná se declarou incompetente e remeteu os autos ao Tribunal de Justiça Goiano, que nos distribuiu. Então, sabendo que se iniciou no Paraná e há essa grande capilaridade permitida pela rede social, de prática de golpe em qualquer lugar, a gente tem, sim, uma expectativa de encontrar muitas outras vítimas em diversos estados. E já temos informações de inteligência confirmadas de que há vítimas em São Paulo. Vale ressaltar também, né, que as investigações continuam. Exatamente. Elas prosseguem e ainda tem muita coisa por vir para desmantelar todo esse grupo criminoso. Doutor, vale também a orientação, né? Se alguém, por exemplo, está em casa, recebeu uma mensagem, por exemplo, de um amigo no WhatsApp, um número novo, né? Sempre que pedir dinheiro emprestado, pode ser um conhecido. É bom ligar, ter certeza que é a pessoa, né? Até mesmo uma chamada de vídeo, por que não, né? Isso, nós temos duas orientações principais. Sim, de fato, quando você receber o contato de algum parente ou amigo próximo, se dizendo trocar de número, pedindo uma certa quantia, peça um tempo e ligue para aquele número antigo que você tem. E também, aquele que é de alguma forma aliciado a fornecer essa conta para terceiros a pretexto de algum pagamento, não faça. Não faça, porque vai estar participando de um crime e, com certeza, sofrerá o rigor da lei. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, viu? Portanto, Lóris, fica a orientação, viu? Se alguém utilizar o número aí de algum amigo pedindo dinheiro emprestado, é bom ter certeza que é a pessoa, ver pessoalmente, às vezes uma chamada de vídeo, garantir mesmo que é realmente a pessoa. Se for eu, os meus amigos já até sabem, né? Não tem dinheiro para poder emprestar mesmo? Pois é, né? Mas não deixa de dar um problema. Ô, Marcos, agora uma outra coisa que está acontecendo muito e eu fico curioso para saber como é que as companhias telefônicas permitem que golpistas peguem os nossos dados. Ontem eu estava olhando, eu recebendo faturas de telefone celular. Falei, peraí, mas essa conta não é minha, mas está lá o meu nome e tal, 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 tal. Ou seja, aí eu liguei, não, isso é golpe. Ou seja, como é que eles descobriram que aquele número é meu? Então, tem muitas pessoas que estão mandando boletos e até no golpe do WhatsApp mesmo, como já está muito investigado essa história do Pix, aí eles mandam, eles geram um boleto através de internet, mandam, tipo assim, Marcos, eu estou apertado, estou conseguindo pagar um boleto, você pode pagar esse boleto, depois eu te pago, aí você vai pagar o boleto de cair na conta do bandido. Ou seja, esse golpe também está crescendo muito aqui no Brasil. Obrigado, Marcos. Parabéns à polícia. É bandido de tudo quanto é jeito, mas eles acabam, né? Então, eu vou fazer isso aqui no Brasil.